Bem, não me leve a mal, eu particularmente estou gostando bastante do Assassin's Creed Valhalla. Eu estou tentando até fazer o 100% do jogo, estou com 30 horas de jogo e ainda acho que estou no começo da história. Estou jogando ele bem tranquilamente aqui, acabei nem jogando no lançamento e peguei apenas agora para o final, para o início do ano. E o Valhalla, assim como os novos Assassin's Creed, são modelos de jogos que eu pessoalmente curto. Embora seja um estilo de jogos que dividir um pouco a comunidade, é o tipo de jogo que eu gosto. Um jogo massivo, um jogo grande, com um monte de coisa para fazer, coletar, explorar. Eu particularmente curti esta evolução da franquia, né? Mas no caso, não é isso que eu quero falar, e sim de algo que me incomodou, particularmente jogando Assassin's Creed Valhalla. E que está começando a incomodar muita gente. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que são as tais polêmicas de muitos jogos atualmente. E que Assassin's Creed está acontecendo isso já há muito tempo, né? As microtransações. Vamos conversar sobre isso aqui. Então, se a gente começar o vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal. E se você quiser participar de uma edição aí, de colecionador de Cyberpunk 2077, ou o valor dela em dinheirinhos, acesse o meu link na descrição. E lembrando, só coloque seu nome se de fato você for participar. Beleza? Puxa o banquinho, você está aqui do lado, e vamos bater um papo sobre isso aqui. É, eu sei, às vezes eu pareço um véio meio chato assim, né? Reclamando sempre de microtransação. Mas eu acho que é sempre válido a gente reclamar dessas práticas. Mesmo que às vezes não deem nada. Mas que pelo menos a gente não está, tipo, mostrando que a gente está sempre aceitando esse tipo de prática. E Assassin's Creed Valhalla é um jogo single player com preço full price, né? 60 dólares, acho que está 70 dólares nos consoles novos, eu não sei. Mas é um jogo que é caro. É caro, e quando você paga caro num jogo, né? Lá fora a galera considera um valor alto por um jogo full price. Pra cá pra gente é pior ainda. Então quando a gente paga um valor, a gente espera receber, pelo menos eu acho que o conteúdo todo do jogo. E é algo que não está acontecendo, né? Com muitos jogos, a gente recebe parte do jogo e parte de itens, armaduras, essas coisas, vem fragmentados atrás de barreiras de compra que você tem que pagar, né? Pagar dinheiro, assinatura, etc. Em jogos single players. Eu já falei aqui que em jogos multi players, eu entendo e de fato precisa ter monetização. Porque são jogos que mantêm servidores, com muita gente ativa. Servidor é um negócio que é caro, mano. Daí eu não questiono, né? Mas o grande problema é que quando os jogos single players, eles começam a ter microtransações ou microtransações um pouco até chatas demais. E foi o que eu senti, estou sentindo, na verdade, jogando o Assassin's Creed Valhalla. O que está acontecendo? Basicamente o Assassin's Creed Valhalla está adotando uma nova prática de microtransação que vai se tornar mais popular. Eu já comentei isso acho que faz dois anos atrás. Sobre o que tinha acontecido com Crash Team Race, né? Que basicamente lançou sem microtransação nenhuma, pra depois de um tempinho que o jogo sair, eles foram lá e pá, tacaram a microtransação dentro do jogo. Então é uma prática que eu estou vendo que está acontecendo e que Assassin's Creed Valhalla está fazendo direitinho. Ele lançou bem tímido nas microtransações no lançamento, tanto que eu cheguei a ver matérias falando, elogiando, né? Que foi bem menos ali que o Odyssey, por exemplo, que estava mais calminho, não tinha os polêmicos boosts de XP. Então a galera estava elogiando e isso daí ajuda, né? Querendo ou não, os caras ali que vão, muita gente olha a Metacritic, por exemplo, então a mídia vai lá e dá uma nota ok. Fala, pô, o jogo não tem muito microtransação, a microtransação é tranquila. E os players mesmo, no primeiro mês ali que joga, falam, pô, deu pra jogar legal, pouca microtransação, show de bola. Mas aí eles começam a dar rasteira, né? Começam a ir implementando microtransação depois que o jogo saiu, que aí os novos jogadores que vão comprando aquilo ali são pegos no pulo do gato sem saber. E aí acontece esse tipo de coisa. O próprio fato do boost de XP, por exemplo, que não estava presente no jogo no seu lançamento, ele foi lançado há pouco tempo atrás. E agora você pode ter, eu acho que é 50% a mais de XP em qualquer missão que você faz no jogo, se você pagar dinheiro de verdade. Pelo menos até agora onde eu estou, não estou tendo dificuldade em conseguir recurso nenhum, está dando para conseguir tudo. Mas a grande questão está nas armaduras do jogo. Dentro da loja da Helix, que são as moedas que você compra, Diddy com dinheiro de verdade e troca por itens dentro da loja, tem uma série de armaduras que estão lá dentro e que cada duas semanas mais ou menos está lançando um kit com armaduras novas. E o que os players estão começando a reclamar é que o jogo tem 10 armaduras que você consegue jogando gratuitamente e tem essas armaduras que você consegue pagando que já estão chegando a 8, ou seja, metade dos itens de armaduras dentro do jogo são pagos. Você pode consegui-los de graça? Pode, mas ele fica igualzinho um jogo mobile praticamente. Porque você precisa fazer umas missões que você consegue uma moeda chamada Opala, essas moedas você consegue limitadas por dia e os itens que vêm nessa loja são randômicos. Então às vezes eles ficam 1, 2, 3 dias na loja e aí eles vão e resetam e trocam para um outro item. Ou seja, se você quiser montar um set que é o peitoral, os braços, as pernas, você vai ter que esperar a loja resetar e ter a sorte daquele set completo vir. Então você viu aquele set bonitão lá que você achou maravilhoso na loja, talvez você zere o jogo e você nem tenha conseguido ele ainda, porque é randômico aparecer na loja que você pode comprar com moeda dentro do jogo. Então, né, embora você consiga de certa forma, eles são bem difíceis de conseguir e requer você ficar esperando a loja atualizar para ver o item que você quer. E isso demora dias, sabe? Então, querendo ou não, não é muito útil. E aí, cada vez mais, eles estão aumentando esses sets. Você tem os sets gratuitos que somam mais ou menos 10 e agora já está em 8 sets pagos. E se você for ver, esse é um set gratuito e esse é um set pago. É óbvio que eles deixam os sets mais legais. Não estou contando força, eu sei que tem sets que realmente se equivale aos sets pagos dentro do jogo. Mas os sets mais legais esteticamente, eles deixam para você ter que gastar dinheiro. Obviamente, né? E isso daí está deixando os players bem chateados, porque o jogo já daqui a pouco está tendo mais armaduras pagas, né? E vai ficando mais difícil de conseguir, porque aí vai resetando, são mais armaduras para resetar. E está ultrapassando o número de armaduras que tem no próprio jogo. Então, o kit de armaduras e armas que você tem, basicamente, a maioria já pode se tornar paga, sabe? Então, é algo bem ruim. E eu sei, muita gente comenta, eu vejo muita gente comentar, ah, mas aí gasta quem quer. Você tem 8 sets nos jogos, você pode pegar 8 sets que são com força equivalente, etc. Então, gasta quem quer. Tá, vamos fazer um exercício. Pensa num jogo que você gosta bastante e que tem uma variedade boa de armaduras e de armas e que todas são acessíveis para você. Eu vou pensar num Skyrim. Agora, tu imagina, metade das armaduras desse jogo e ainda as que você acha mais bonita, agora elas são pagas. E você só consegue elas pagando. Você acha que é justo? Eu, particularmente, não consigo achar isso sendo justo. Por mais que você consiga outras armaduras dentro do jogo, ainda assim, eu sou um cara que eu gosto de ter todos os arsenais de armadura. Eu adoro ficar colecionando armadura dentro do jogo. Eu me sinto capado pelo jogo. Eu me sinto ali com aquela parede na minha frente falando que você vai ter que pagar para consumir tudo. Sendo que eu já paguei o full price do jogo. Então, é realmente triste ver isso acontecer, né? Porque a galera tá começando a aceitar, falando que, ah, é mais cosmético e tal. E aí, eles estão capando itens que são legais, bonitos dentro do jogo, para colocar, vendo que a galera não reclama tanto. Então, por isso que eu acho que deveria ter um pouco mais de reclamação. E sempre que eu posso, eu realmente critico essas coisas. Talvez eu possa não mudar nada, mas, sei lá, eu acho que pelo menos eu tô fazendo a minha parte, né? E, embora o jogo seja bem legal, essa falta de armaduras, né? Realmente me faz sentir meio capado. Ainda mais eu que gosto. Eu sou meio roleplay, sabe? Às vezes eu falo, ah, eu vou ficar desse estilo ali. Aí eu faço uma combinação de armadura e tal. Aí depois eu mudo. Eu falo, agora eu vou jogar mais sério e coloco outro tipo de armadura. E as mais legais, eu tenho que pagar. Ou esperar semanas para ver se aparece na lojinha para eu completar. É triste, né, velho? E os players estão reclamando e ficando chateados com razão. E, provavelmente, esse tipo de prática vai começar a acontecer muito. O jogo vai lançar sem microtransação ou com pouquíssima. E, aos poucos, vão jogando lá. E o jogador vai falando, filha da mãe, né? Depois que eu comprei, os caras colocaram. E, estrategicamente, isso é bom, infelizmente, né? Então, é mais ou menos isso aqui que eu queria comentar. Deixa aqui sua opinião. Eu fico por aqui, meus queridos. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui. É nóis. É nóis. Obrigado.